A Boutina vai na casa do caramba É quantos? Quantos pardos? 13 e uma quebra Quebra, bota na frente Não, deixa isso aí, hein Vai jogar tudo lá pra quê? Ah, pão Vai buscar a Boutina A Boutina na casa A Boutina vai na frente? É, bota sozinha na frente É 14, né? Hum Pode ser, bota do lado de cá É, gurizada Chuva é um molhado Bem, né? E eu também um banho de chuva Pra terminar de amarrar o caminhão Olha aí Moiei tudo A camiseta tá lá na torceria Lá, pindilada lá Que moeu tudo Olha aí Vou encharcar o caminhão todo Aí, aí, ó Cê tá ficando doido, moço Fazia tempo que eu amarrava o caminhãozinho na chuva Fazia tempo mesmo Que o carlinho abandonou Ó, começou a chover Ele vazou pra dentro da cabine E eu como já tava amarrando, né? Falei, ah, eu vou terminar de amarrar, né? Só vou Faltar um pouquinho Daí terminei, né? Agora é só pegar a notinha e vazar pra casa Tomar um banho de verdade daí E... E se botar mais tarde Fizeram uma pergunta lá? Se eu ainda sou amigo do Bruno Garcia? Mas é claro que sim, meus amigos É que... Eu ia ali Nossa Senhora de Deus Tipo, eu sou um amigo A minha amizade Tipo assim, pra quem tem Eu não sou daquelas pessoas que ficam... Como é que eu vou dizer? Eu não sou de mandar mensagem Tipo assim, de mandar mensagem todo dia Todo dia, todo dia Pra não saber como é que tá Com o prato de bar e coisarada Eu sou amigo Eu fiz uma amizade contigo Olha, eu posso ficar... Um mês, dois meses Sem falar contigo Sem ver a pessoa Mas quando eu vejo a pessoa A amizade vai ser a mesma Do dia que eu conheci Só que eu não sou uma pessoa Tipo, de tá correndo atrás Como é que eu vou te dizer assim? Não é que seja correndo atrás É que tipo, eu não gosto De ficar abusando, tá ligado? Da mesma forma que eu não gosto Que tipo, fique me... Mandando mensagem à toa Tipo, ah... Não sou de conversar fiado Digamos Daí... Eu não... Como é que eu vou dizer? Eu e ele somos amigos ainda Faz tempo que eu não vejo ele E... Ó o Ticardinho Vou dar o coragem E vai amarrar Quer ver? Tá vendo um pouquinho de vidro aqui Tem uma estiadinha Olha lá A risada, Ticardinho Eu vou lá ajudar ele depois E... E tipo, a minha amizade é... É muito sincera É tudo, tipo... Eu sei que ele é... Dia a dia dele é corrida É bem corrida, tá ligado? E eu não gosto de ficar, tipo... Mandando mensagem, coisa nada Pra ele Porque eu sei o quanto é chato E tipo, ele na correria dele lá Eu quero ficar abusando O dia que nós se vê Nós vamos fazer resenha Nós vamos fazer vídeos Nós vamos brincar Nós vamos zoar E coisa nada Mas tirando isso Eu não sou muito de estar Correndo atrás Não correndo atrás Não sou de estar abusando Não é o correndo atrás Porque a amizade é a mesma É sempre Eu só não sou de estar... Estar abusando Pra vocês verem Eu não... Às vezes eu fico um mês Sem mandar mensagem pro pai Fico um mês, assim Aí ele vem e me manda mensagem Pra perguntar se tá bem, coisa nada Eu não sou uma pessoa muito... Muito... Como é que se diz a palavra certa? É muito... Ah, não sei Tão branco agora Acho que a chuva tirou O pouquinho de mente que eu tinha Só pode E... Daí agora eu morando aqui em Curitiba Ficou bem mais difícil De... Tipo, de nós se ver, né? Porque antes Quando eu ficava lá em Aranaguá Era outra coisa, né? Era flash Daí ele tava lá direto E nós se achávamos direto e tudo, né? Agora eu morando aqui em Curitiba Ficou embaçado Ficou embaçado De nós se achar pra... Pra tomar uma coca Pra dar uma risada Pra fazer uns vídeos Pra usar o like E coisa nada Mas a nossa amizade continua mesmo E ainda continuo sendo amigo dele E vou ser amigo dele pro resto da vida Porque a amizade dele, olha É uma pessoa que não quer o mal de ninguém E só faz dele na dele Não interfere na vida de ninguém E é gente boa, humilde Muita gente diz que ele não é humilde Ele é humilde sim Ele só não é uma pessoa De tá se abrindo pra todo mundo Tá ligado? Porque ele tem medo Porque muita gente Se apresenta dele Por causa de fama Por causa disso Por causa de dinheiro Por causa de caminhão Por causa daquilo Ele... Ele traz pra perto dele Quem ele vê que é de verdade Tipo... Ele não fica trazendo falsas amizades pro lado dele Ele só traz pro lado dele Quem é de verdade Tá desligadão? Tá acertando Porque o cara vai ficar trazendo falsas amizades pro lado do cara É só pro cara ir pro fundo do poço toda a vida Cada vez mais indo pro fundo do poço E é isso aí Eu acho que eu vou lá ver se ajuda o tio Carlin Vou lá tomar um café E é isso aí Eu continuo sendo amigo dele Apesar de não se falar muito Não se ver muito Mas a minha amizade com ele Vai ser sempre mesmo Sempre cada vez mais ainda Eu gosto demais dele Se ela já me ajudou bastante Já me motivou bastante Me deu várias ideias Liberou, moço? Vai, ó Liberou Verdinho lá Não Não focou Foca, foca, foca Foca Não foca Tchau, obrigado Acelera, dedinho Que daqui a pouco eu que vou E é nóis Temos junto Se inscreva Curte Comenta Compartilha E Tudo de bom Vou puxar pra frente Pra não perder a vez da balança Se não o tio Carlin vai me passar a perna Tchau, obrigado